Flávio Dino, o texto deve ser apresentado na próxima semana ao presidente Lula também, antes de ser entregue ao Congresso Nacional. O objetivo da medida, minha gente, de acordo com o ministro, é garantir que a internet não seja o que o ministro chamou de terra sem lei. Dino defende que as plataformas de mídias digitais sejam responsabilizadas em casos de possíveis infrações. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora no nosso painel CNN os deputados federais Orlando Silva, do PCdoB, e Kim Kataguiri, do União Brasil. Deputados, uma boa tarde para os senhores, muito bem-vindos aqui na CNN Brasil. Quero começar com o deputado Orlando Silva, quero saber se o senhor considera a regulamentação das redes sociais como censura ou como uma forma realmente de combate às fake news. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, meu amigo deputado Kim Kataguiri. Veja, Muriel, a regulação de plataformas digitais é uma tendência global. O ano de 2022 nós vimos a União Europeia aprovar o ato dos serviços digitais, o ato dos mercados digitais. A atividade digital introduz uma série de inovações, são maravilhas, oferecidas à sociedade no campo econômico, social, na difusão de cultura, de conhecimento, na conexão entre as pessoas. Então, eu parto da premissa de que é um espetáculo. Nós temos as oportunidades criadas pela internet. Mas como tudo na vida, existem efeitos colaterais. Todos sabemos que no Brasil a difusão de fake news e desinformação virou uma realidade. É necessário nós criarmos mecanismos para enfrentar essa realidade. O que fazer? Na minha visão, primeiro, criar mecanismos de proteção da liberdade de expressão. É o que está no texto que eu trabalho. Hoje, uma plataforma digital retira um conteúdo publicado para alguém e manda uma mera notificação, nem fundamentando o ato. Nós prevemos o devido processo, o direito do usuário a apresentar as razões de porquê ele tem direito de falar o que ele falou. Segundo, obrigações de transparência. É necessário que nós saibamos como essa operação se dá. Resguardado o segredo industrial das empresas, é necessário que nós sabamos como que esses algoritmos de recomendação impactam naquilo que nós recebemos de informação. Que a liberdade de expressão é falar e é também ser ouvido. A circulação de informações é algo muito importante. E, por fim, prevemos no projeto que debatemos na Câmara a responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. As plataformas digitais podem fazer moderação de conteúdo? Podem. Mas elas também têm que se responsabilizar quando não fazem. Quando há conteúdo ilícito, conteúdo ilegal. E nós temos farta experiência onde isso acontece. Então, eu diria que a regulação de plataformas digitais é um passo adiante para que nós possamos explorar as maravilhas da internet e superar alguns efeitos colaterais. Deputado Quinho, o senhor concorda? Bem-vindo. Muito obrigado, Muriel. É um prazer estar aqui e cumprimentar meu colega, deputado Orlando Silva. Acho que o primeiro é muito importante deixar claro que a internet não é terra sem lei. Tudo que é crime na vida real também é no digital. E o segundo ponto é que nós já temos uma regulamentação na internet, que é o marco civil da internet, que foi amplamente debatido. Eu concordo com um ponto que o Orlando colocou, que é o direito ao recurso. Realmente, a rede social tem que deixar muito claro por que retirou aquele conteúdo e dá direito ao recurso para o sujeito poder se explicar em relação àquilo que foi retirado. Agora, eu vejo uma contradição num ponto que o deputado Orlando colocou, que é resguardado o segredo industrial, nós precisamos conhecer o algoritmo. O próprio algoritmo é um segredo industrial. Se a empresa é obrigada a mostrar como é que distribui o seu conteúdo, ou como é que distribui a sua publicidade, obrigação que hoje a imprensa que vive de publicidade não tem, você inviabiliza as redes sociais. Simplesmente, ou as redes sociais vão sair do Brasil, vão deixar de operar aqui, ou vão operar na clandestinidade, na ilegalidade. Obrigar a plataforma a entregar o seu algoritmo de publicidade é uma coisa que, mais uma vez, reforço. A imprensa não precisa fazer e que é o seu segredo de negócio. Para além disso, se você entregar, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial utilizados para moderar conteúdo, você vai estar dando o caminho do ouro para o bandido. Porque, por exemplo, um pedófilo pode utilizar esse algoritmo, o conhecimento do algoritmo, para poder fazer publicações criminosas sem que aquilo seja identificado ou punido imediatamente pela rede social. O que eu mais não acho razoável na discussão é equiparar veículo de comunicação com rede social. Porque o veículo de comunicação escolhe os seus comentaristas, escolhe a sua grade, escolhe o que vai ao ar. A rede social não. A rede social recebe milhões de publicações o tempo todo. E é humanamente impossível você controlar tudo isso. Nem o Ministério Público, nem o Judiciário conseguiram. Não vão ser as redes sociais que vão conseguir, tendo um poderio muito menor do que o poder público. Deputado Orlando Silva, quero te ouvir com relação a esses pontos apresentados pelo deputado Kim Kataguiri. Ele fala que essa situação inviabilizaria as redes sociais e que é humanamente impossível controlar isso. Quero a sua avaliação agora. Choruru, Muriel. Nós vimos em outros lugares do mundo. Na Austrália, quando aprovou uma legislação que incidia sobre a dinâmica das plataformas digitais, elas ameaçaram. Vamos nos atirar da Austrália. Apagaram publicações durante três meses e voltaram. Por que voltaram? Porque é um mercado importante. O Brasil é o primeiro mercado para algumas redes. Segundo para outras. Terceiro para outras. O Brasil é um dos principais mercados da internet. Muitos dos pontos que nós defendemos no projeto de lei 2630, no ano passado, eu ouvi as empresas dizerem isso tecnicamente é impossível. E agora elas estão cumprindo essas redes na União Europeia, a partir da votação do ato dos serviços digitais. Então, há um debate que precisa ser feito, que tem até uma dimensão ética. Tem uma dimensão ética. Qual seja? O modelo de negócios das plataformas digitais se estrutura com base no extremismo. Quanto mais extrema é uma posição, ela mobiliza mais, gera mais engajamento. E aí o algoritmo lê que aquela mobilização maior, aquele engajamento maior, significa uma informação relevante, o que quase nunca é verdade. Mas essa propagação de posições extremistas é o que explica a radicalização política que vivemos no Brasil de hoje. Esse é um debate ético. A sociedade brasileira precisa também discutir que caminhos ela deve perseguir. Porque tem conquistas que são civilizatórias. O bem viver, o conviver, o pluralismo, o debate democrático são conquistas civilizatórias. E hoje há riscos pela dinâmica que se estruturou na difusão da atividade das plataformas digitais. O meu colega aqui fala, mas não, se falar o que é o algoritmo, vai entregar o ouro para o bandido. Atenção, o que elas precisam saber é que elas definem os algoritmos de recomendação. As próprias plataformas fixam qual é a dinâmica de difusão de informação. Deputado Orlando, a gente vai ter que só ajustar o seu áudio porque começou a falhar e está saindo um chiado. Vamos tentar de novo. Pode continuar falando. Vamos ver. Não é nada. A gente vai ter que tentar ajustar o seu áudio, deputado. Enquanto isso, eu passo agora a pergunta para o deputado Kim. Logo mais a gente tenta ajustar. Está falhando, deve ser alguma falha na conexão com o seu microfone. A gente vai tentar ajustar isso. E eu passo agora a pergunta para o deputado Kim. Deputado, na sua avaliação, gostaria de te ouvir. O senhor entende que essa regulamentação das mídias é uma tendência mundial? A gente está acompanhando já muito bem a União Europeia discutindo isso. Outros países também, não só a União Europeia, mas, claro, países por si só estão discutindo também cada vez mais. E o Brasil está entrando nessa esteira também de outros países e também da União Europeia. Gostaria da sua avaliação e entender se o senhor entende que essa é uma tendência que faz sentido e que deve continuar acontecendo ou que a tendência é que depois, na sua avaliação, eles podem recuar, esses países podem recuar depois dessas discussões? Olha, já tem alguns países na Europa recuando, mas eu ressalto aqui que nem na discussão que existe na Europa, nem na discussão que existe nos Estados Unidos, você obriga as empresas a revelar o algoritmo de distribuição de publicidade, porque isso é entregar segredos de negócio. Isso inviabiliza a rede social, não é discurso, não é mimimi, não é desespero. E eu preciso aqui discordar veementemente do deputado Orlando Silva, quando ele diz que a radicalização vem da rede social. Pelo contrário, as redes sociais, quando vem um discurso extremista, quando vem um discurso com notícia falsa sendo veiculado, ganhando visibilidade, elas próprias tiram do ar com uma velocidade muito maior do que o Ministério Público ou do que o Judiciário. A radicalização política não vem da rede social. A rede social é só um instrumento. Ela, por si só, não faz nada. Na verdade, a rede social só dá voz ao radicalismo que é propagado pelos próprios políticos, pelas classes políticas dominantes e que levam isso para os seus militantes. Seus militantes levam isso à rede social. Então, o meu ponto é de que a gente não pode inviabilizar o modelo de negócio das redes sociais. O meu ponto é de que a gente não pode equiparar. Vamos supor, então, que a gente tirasse o poder de moderação das redes sociais e a gente passasse para um ministério. E caso qualquer crime fosse cometido, todo o poder de moderação da rede social seria exercido por um ministério. Caso qualquer crime fosse cometido e o ministério não detectasse aquele crime, o ministro responderia por aquilo. Isso seria razoável? É claro que não, porque o ministério não teria capacidade de fazer essa moderação. Assim como as redes não têm como saber com tudo das milhões de coisas que aparecem e hoje o que o marco civil da internet prevê? Se tem decisão judicial, e eu acho que a gente pode até flexibilizar isso, em vez de decisão judicial, pode ser uma notificação do Ministério Público. A rede social, se não tira do ar, é responsabilizada por aquilo. Acho absolutamente razoável, porque aí a gente já tem a prova de que há um crime sendo cometido. Se a rede social não retirar, aí sim ela está sendo responsável porque ela tem ciência daquilo. Agora, punir alguém que não sabe o que o crime está sendo cometido, para mim, é até uma coisa inconstitucional, viola princípios do direito penal. Deputado Orlando Silva, agora sim eu espero que a gente tenha conseguido ajustar o seu áudio. A gente teve que cortar a sua imagem aqui justamente para conseguir ajustar, mas quero que o senhor continue respondendo o que o senhor estava falando. e, claro, se você quiser responder a fala recente agora do deputado Kim Kataguiri, fique à vontade. Eu não tenho a menor dúvida, Muriel, que a questão da responsabilidade é o centro do debate. Hoje, o que fala o marco civil da internet? Uma plataforma digital só é obrigada a retirar um conteúdo após a decisão judicial. Só, ela não é obrigada a retirar em nenhuma hipótese, só após a decisão judicial. Elas próprias fixaram regras que não permitem publicação de pedofilia, o que é importante, racismo, o que é importante, LGBTfobia, o que é importante. O que nós defendemos? Que nós tenhamos um rol maior que inclua conteúdos ilegais. Se o deputado Kim sustentar o que ele falou antes, de que o que é ilegal no mundo offline é ilegal no mundo online, tentativa de golpe, como vimos no 8 de janeiro, é ilegal. Ataque ao Estado Democrático de Direito, terrorismo, é ilegal. Crimes contra a saúde pública, é ilegal. Então, o que nós acreditamos é que é necessário, primeiro, que as plataformas não apenas tenham o direito de fazer uma duração de conteúdo, elas têm obrigação de fazê-lo. Segundo, fazê-lo com base em critérios objetivos. Terceiro, definir um devido processo para que o usuário, caso de virja da decisão, ele possa contestar aquela decisão. Agora, em algumas hipóteses, há que se ter responsabilidade dessas empresas. Se se omitirem na moderação desses conteúdos, quando forem notificadas, tem que ter responsabilidade. Ou quando houver impulsionamento, quando houver patrocínio, porque não é razoável que alguém publique algo que seja mentiroso, impulsione, pague, a empresa ganhe com a divulgação dessa mentira. e nada aconteça. Quando houver impulsionamento, sempre que houver patrocínio, também a empresa se submete à responsabilidade, caso esse conteúdo seja legal. Deputado Kim, quero te ouvir também com relação a outro ponto, com relação à moderação de conteúdo que a gente estava falando e que o próprio deputado Orlando Silva mencionou, porque o que a gente percebe é que tem algumas redes sociais, por exemplo, da Meta, Facebook, Instagram, que fazem um controle maior quando a gente fala de conteúdo realmente, em tirar do ar rapidamente algum conteúdo ou bloquear alguma pessoa que cometeu alguma coisa. Outras redes sociais, como por exemplo, Telegram, que nem se trata tanto assim de rede social, mas também o Twitter principalmente, com a chegada de Elon Musk, a gente percebeu que moderadores de conteúdo de diversos países foram demitidos, ou seja, a quantidade de uma equipe que era muito grande para controlar o que se falava no Twitter acabou sendo enxugada, reduzida na sua avaliação. Não é necessário, pelo menos, ter uma atenção maior com essas redes sociais que existe uma preocupação menor, digamos assim, com controle de qualidade, pelo menos nesse momento, pelo menos olhar para essas redes sociais que se preocupam menos ou não necessariamente? Qual que é a sua avaliação, deputado? Eu não acho que essas redes se preocupem menos com crimes ou discursos abusivos que são cometidos nas suas plataformas, só acho que são redes que mudaram de política porque acreditavam que a moderação estava, pelo contrário, estava excessiva. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E na minha avaliação, no caso do Twitter, a avaliação do Elon Musk é de que a moderação estava censurando discursos protegidos pela Constituição e pela lei absolutamente legais e que não eram lesivos a ninguém. Eu concordo quando o Orlando diz olha, a rede, quando se omite, precisa ser punida. Agora, para ser caracterizado omissão, você precisa provar que a rede sabia que aquele conteúdo estava lá, coisa que não é a regra, porque, como eu disse, milhões de publicações são feitas a todo momento e a rede social, mesmo com inteligência artificial e mesmo com equipes de milhares de pessoas, não consegue fazer aquele filtro. Se nem o nosso judiciário, se nem o nosso Ministério Público tem a capacidade de retirar ou de notificar as redes sobre conteúdo golpista ou sobre conteúdo nocivo à saúde, bom, eu me lembro, a Meta foi uma das empresas e o YouTube também e o Google foram uma das empresas que mais retiraram conteúdos mentirosos em relação à pandemia, muito mais do que o poder público, foi muito mais eficiente nesse sentido, mas ainda assim não conseguiu controlar todas as milhões de publicações porque, como eu digo, é inviável, um outro ponto, quando houver em funcionamento, concordo com o Orlando, porque aí quando tem impulsionamento, tem uma avaliação da rede social em relação àquilo que está sendo impulsionado, agora, não dá para a priori você punir as empresas por tudo aquilo que é publicado porque a empresa não tem ciência de tudo aquilo que é publicado porque isso não é possível. Deputado... Ninguém nunca propõe, ninguém nunca propõe, me permita, ninguém nunca propõe, em nenhum lugar do planeta, nenhuma responsabilização a priori, a responsabilização da empresa deve ser feita após a sua notificação que ela passa a ter obrigação notificada e informada de que há um conteúdo ilegal, ela há que se mover, caso não se mova, há que assumir a responsabilidade ou, na hipótese, feliz de saber que o deputado que concorda em que houver patrocínio ou em posicionamento. Deputado Kim? Olha, se só há responsabilização em caso de notificação, pelo menos, não é isso que eu vi no texto relatado por você, deputado Orlando, o que eu vi é uma equiparação... Qual artigo, você quer ver? É uma equiparação... Eu não estou com o texto da lei aqui na minha frente, mas é uma equiparação que está claro no texto da lei, posso puxar e enviar o artigo e publicizar nas minhas redes, nas suas redes, se eu assim desejar, em que equipara veículos de comunicação com a rede social. E isso não dá para fazer, porque, como eu disse, o veículo de comunicação escolhe os seus comentaristas, escolhe a notícia que vai ao ar, escolhe aquilo que é publicado. A rede social, não. Se você está me dizendo que a rede social só vai ser responsabilizada se tiver uma notificação ou do Ministério Público ou do Judiciário, que aí sim a rede social ficou sabendo que aquele conteúdo é criminoso e ainda assim se negou a retirar do ar, aí eu acho que ela precisa ser punida sim. Agora, se você está equiparando, como o próprio ministro Alexandre de Moraes disse, que era uma legislação que eu já acho primeiro um absurdo o ministro do Supremo opinar sobre legislação que não é de competência do Judiciário. Mas, enfim, ele mesmo falou que temos que equiparar veículos de comunicação com redes sociais. Isso significa dar a mesma responsabilidade daquilo que é veiculado na rede social daquilo que é veiculado na imprensa. Só que a imprensa escolhe o que publica. A rede social não tem total controle sobre tudo que é publicado, porque isso é impossível. É uma impossibilidade física, fática. deputado Orlando, a gente... Mas o que acontece... Pode falar. Eu vou passar um minuto só, é, para a gente conseguir encerrar já esse painel. Por favor, deputado, um minuto. É muito breve, porque é bem importante. É bem importante. A notificação pode ser pelo Ministério Público? Pode. Pelo Judiciário? Pode. Mas pode ser pelo cidadão, que foi alcançado por alguma publicação de terceiros. A mera notificação, a ciência, a plataforma, seguida de omissão, deve produzir responsabilidade. O texto só trata de equiparação de redes sociais a meios de comunicação em uma única hipótese, circunscrita e prevista no artigo, na lei complementar 64, que é para impedir o abuso no uso de redes sociais, tal qual o abuso no uso dos meios de comunicação para fins de comprometimento do processo eleitoral. Ponto. É a única hipótese em que há essa equiparação, o que eu considero justo, porque as redes sociais hoje são equiparáveis no alcance aos meios de comunicação. Não há equiparação para responsabilidade. Agora, serão responsáveis, depende de mim. Quando ganhar dinheiro para difundir mensagem, se tiver conteúdo legal, tem que ser responsabilizado. Assim como, se se omitir, quando for notificada, também deve ser responsabilizado. Deputado Kim, para a gente encerrar agora as suas considerações finais. Minha consideração final é a seguinte, aí eu achei bastante perigoso o que o deputado Orlando disse. se qualquer cidadão notifica a rede social por qualquer conteúdo publicado e essa notificação tem que ser considerada a priori pela rede social como uma notificação verdadeira, eu posso promover campanhas contra adversários políticos ou adversários midiáticos para que meus seguidores façam notificações contra outras pessoas e a rede social retira aquilo do ar. aí a gente está abrindo uma margem para uma guerra de censura. A gente só vai checar aquela informação, ela vai checar aquela informação, notificação não é ordem, é informação para que ela possa checar se procede Ah, bom, porque o que você havia dito era equiparar a notificação de um cidadão com uma do Ministério Público e do Judiciário, tá bom? Muito bem, agora esclarecidos, agradeço a participação dos dois parlamentares, deputado Orlando Silva, deputado Kim Kataguiri, um bom trabalho para vocês no começo da semana que vem também, sabemos que essa discussão rende muito, afinal de contas vamos ver como que deve avançar inclusive esse projeto de regulamentação das mídias no Congresso e um bom fim de semana para os dois também. Obrigada e uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, boa semana. Boa tarde, 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 boa